Salve rapaziada, tamo pra mais um conteúdo aqui muito top, muito exclusivo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não se esqueça de deixar aquele like, mano, muito importante aqui no crescimento do canal, beleza rapaziada? Hoje eu tô aqui com um jogo que há muito, muito tempo eu trouxe aqui no canal, só que o que aconteceu rapaziada? O desenvolvimento desse jogo tá meio que parado, tá ligado? Então hoje eu venho tá trazendo pra vocês uma versão aqui pré-alpha, que é a que tá disponível gratuitamente na Steam, beleza? E hoje eu vou tá mostrando tudo desse jogo, como é que ele tá pra vocês. Porque o que que acontece? Eu conheço o próprio desenvolvedor aí desse jogo, certo rapaziada? Então dependendo do desempenho desse vídeo, dependendo da repercussão desse vídeo, eu vou tá trazendo um vídeo de explicação o que que tá acontecendo com esse jogo que ele tá parado, beleza? Parado a gente fala entre aspas assim, porque o jogo ainda pode tá voltando a ser em desenvolvimento, né? De ser desenvolvido, só que precisa muito da repercussão desse vídeo, do seu like, beleza rapaziada? E eu vou tá mostrando tudo pra vocês desse jogo agora aqui no meu canal, beleza? Mano, eu tô aqui com o jogo na Steam, beleza? Vocês podem olhar o nome do jogo, certo? Vocês podem olhar aqui que ele tá postado, a versão totalmente pré-alpha, beleza? Então assim, tem muita gente aqui que posta foto aqui sobre o jogo, prints, mas assim, muita gente também não conhece esse jogo. É um game que tá em desenvolvimento, como eu falei pra vocês, e precisa muito do seu like nesse vídeo, pra ter uma repercussão grande. Pra, mano, depois que eu explicar pra vocês o que tá acontecendo nesse projeto, vocês vão ver que a repercussão, o seu like, o seu comentário valeu a pena. Porque, mano, esse jogo tá muito top, mesmo sendo a versão pré-alpha, mesmo sendo, não tendo objetivo no jogo, mesmo tipo assim, não tendo nada praticamente de missão, dessas partes no jogo. Vamos iniciar aqui o projeto que eu vou tá mostrando esse jogo pra vocês. E, mano, metralha o dedo no like, beleza? Beleza? Tamo iniciando aqui o projeto, marcha que marcha, rapaziada. Vou tá mostrando aqui o jogo pra vocês, como tá hoje, a versão pré-alpha, beleza? Muito top, um jogo de favela, que tem o intuito em trazer policiais. Policial eu já tenho, né? Que é o personagem principal. Mas trazer ladrões, mano, trazer tipo um CSGO da vida, tá ligado? A gente pode dizer assim. Bom, aqui, rapaziada, a gente pode ver... Vou tá mostrando tudo pra vocês, rapaziada. Então fica no vídeo aí, vai ser bem breve, tipo assim, bem explicado também. Só que eu digo, tipo assim, bem detalhado, né? Mano, encontrar partida, a gente não tem a opção, porque é pra jogar online, certo? Esse jogo tem o intuito de ser online. Você bota aqui a versão brasileira. Opções aqui, só tem o meu nome que eu coloquei. E vamos explorar o mapa, rapaziada. Vamos ver como é que tá esse projeto. Mano, mais uma vez, deixa muito like nesse vídeo, beleza? Que eu conheço o desenvolvedor desse jogo aqui. Então, mano, dependendo da repercussão desse vídeo, vou tá trazendo um conteúdo, explicação aí pra vocês. O que que tá acontecendo com o projeto, beleza? Mano, a gente tá aqui no jogo, ó. E a gente pode perceber que a versão, mano, hoje, atualmente, tá assim, ó. A gente pode observar, tipo assim, ó, tem favela, a gente tá com o personagem principal aqui, ó. Onde a gente pode aproximar a arma, tá ligado? Onde a gente pode correr mais rápido. Mano, olha o ambiente desse jogo. Irmão, se isso não merece o seu like, eu não sei o que que merece, rapaziada. Irmão, olha a qualidade do personagem correndo. A gente tem muita coisa pra desfrutar já nessa versão pré-alpha, tá ligado? Tipo assim, não é a versão alfa, que nem eu já disse pra vocês no jogo do 171. A versão alfa, mano, é uma versão que, tipo assim, ó, já tá quase pronta pra sair a versão final, entende? Essa aqui é a versão pré-alpha ainda, mano. Ou seja, não tem nada a ver com a versão final do jogo. Pode ver que se você atirar aqui, ó, aí, ó, não tá saindo tiro ainda, tá ligado? Só que assim, é um projeto, mano, é um projeto que vai ser totalmente ali na Steam, como vocês podem ver. Atualmente tá gratuito, só que, rapaziada, é que nem eu falei pra vocês, mano. Aonde que vocês jogam um jogo assim? Brasileiro, com favela, de polícia e ladrão, de PC e grátis, né, mano? Olha aí, rapaziada. Tipo assim, ó, aqui tem vários ambientes, aqui não dá pra gente passar, tá ligado? Mas é que, ó, aqui tem vários ambientes de favela realmente, né? Então, assim, ó, olha só, a gente pode observar que tem portões, tem favelas, é realmente tipo o estilo do Rio de Janeiro, né? Após ela, a gente pode se dizer assim, ó, aqui tem várias... As escadas, acredito eu, que não dá pra gente subir ainda. Não, as escadas dá. Câmera, a gente aperta o V, aperta o... Vários botões ainda não tem nenhuma disponibilidade de comando, não tem nenhuma disponibilidade de ações do próprio personagem, entende? O jogo, como eu falei pra vocês, tipo assim, ó, o próprio criador, rapaziada, me falou que ele começou, fez o jogo. E, enfim, eu não vou soltar algumas explicações agora nesse vídeo. Esse vídeo aqui é mais realmente pra tá mostrando o projeto pra vocês como tá atualmente, no dia de hoje, beleza? Beleza? Tipo assim, ó, é um projeto que muita gente gravou no começo, só que parou, rapaziada, e ninguém trouxe mais explicações. E eu tenho contato com o criador, como eu falei pra vocês, certo? Ó, a gente pode ver aqui também, o chão também é bem detalhado, o jogo não trava nada, tá ligado? Mesmo sendo a versão pré-alpha. Claro, algum lagzinho ali pra vocês perceberam que deu. Os tijolos aqui, ó, rapaziada. Imagina, tipo assim, ó, um jogo de ação desse aqui, sendo de polícia e ladrão, e sei lá, mano, tu faz um... Vamos dar exemplo só, né, rapaziada? Tu faz algum favor pro teu amigo, tu faz algum... Sei lá, mano, e depois os caras vêm te caçar e tu é polícia, tu tem que ir atrás deles. Então, assim, ó, o jogo tá bem detalhado agora de começo já. Mesmo sendo a versão, como eu falei pra vocês, pré-alpha. A gente pode olhar lá em cima, lá, ó, rapaziada. Tipo assim, ó, tem a favela lá em cima também. O jogo não tem bug de textura nada, mano, nada. Coisa que muito acontece aí em versões pré-alpha de jogos, tá ligado? Então, assim, ó, o jogo é bem isso aí que tá hoje atualmente pra vocês, rapaziada. O jogo brasileiro, tá ligado? Tô passeando pelo mapa pra mostrar pra vocês detalhado. Ainda não tem como a gente entrar em interiores, tá ligado? Tipo aqui, não tem como a gente entrar ali também. Apenas subir escadas assim, ó. Eu também achava que não dava. Ó, olha aí, rapaziada, que bacana, hein? Vixi, agora eu caí aqui, mano. Agora eu caí aqui. Deixa eu tentar voltar lá pra ver se eu consigo subir lá em cima lá pra mostrar um pouco mais ampla pra vocês a imagem. Então, assim, rapaziada, é um conteúdo hoje aqui pra vocês pra tá divulgando mais ainda o game, tá ligado? Por quê, rapaziada? Porque é um projeto, mano, que vale a pena ser divulgado, tá? E como eu falei pra vocês, mais explicações eu vou tá dando pra vocês em outro vídeo. Então, se você quer saber mais sobre esse jogo, mano, deixa o like, rapaziada. Deixa o like, que às vezes você, alguma coisa que tá faltando nesse jogo, você pode ajudar, você pode apoiar, tá ligado? Isso é muito importante, mano, muito importante mesmo. Então aí, rapaziada, o jogo é isso aí, tá ligado? Atualmente não tem muita coisa ao invés de tu tá explorando o mapa apenas, beleza? Mas tá bem bacana mesmo, uma coisa que pode melhorar. Às vezes você que tá vendo esse vídeo pode meter a mão no jogo, pode ajudar, enfim, mano. Depois eu vou tá explicando tudo pra vocês no próximo conteúdo, beleza? Mano, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Deixa o like, mano. Mano, isso fortalece demais, seu comentário é essencial, beleza? Tamo junto, mano, é nóis. E tem rapaziada.